Com Folha no Ar, primeira edição, são sete horas e vinte e seis minutos. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelari Clínica Proteus. Temos aqui no estúdio, já, o doutor Macou Mussolini. E, mais uma vez, um bom dia para Arnaldo, bom dia para Luiz, bom dia, Macou. Bom dia, Marcou. Macou, posso começar aí, ou não se esquece de começar? Pode, pode começar. Em primeiro lugar, é um prazer estar te recebendo aqui. Você é uma pessoa, acho que tem muito a acrescentar, saúde, política. E essa coisa também que, sei que você gosta, e as pessoas se conhecem menos, que é a cultura do ente médico, é uma coisa muito interessante. Você é um cara, você é libanês, e tem conhecimento profundo da... Libanês que mantém os laços, mantém conhecimento, troca cultural com sua terra, que eu acho muito legal. Mas o assunto básico, acho que é o Calcarna de Aquiles, não só de Campos, mas eu acho que do Brasil, que é o Serviço Público de Saúde, né? É um problema recorrente no Brasil. Não é um país de terceiro mundo, né? No mundo inteiro, também, você tem esse debate nos Estados Unidos sobre seguro e saúde, quer dizer, no mundo todo. No mundo todo. Mas, enfim, como é que você está vendo a saúde de Campos com a entrada, a partir da entrada do Ábio do Neme na Secretaria de Saúde? Começar logo, começando. Bom dia, Luizio. Bom dia, Luizio. Bom dia, Marco Antônio. Demais companheiros aqui. Estava esperando a entrevista, né? Como sempre, ser um bom entrevistador, né? Mas, vamos lá. Eu não vejo muita diferença, não. Não, sinceramente, não. Tomara que faça diferença, mas eu não... O problema é de base. O problema é a concepção do que é saúde. Eu costumo dizer que médico é educado, formado para tratar, não da saúde, sim de doença. Porque quando o médico tem que tratar da saúde pública, ou ele faz um curso de pós-graduação na área, ou ele tem uma formação, vamos dizer assim, eclética, que não é comum no meio médico. O médico é um cara muito capaz, mas ele é muito focado na questão da saúde individual e na especialidade dele. Qualquer um sabe disso. Quando se trata da saúde pública, até a insegurança que as pessoas têm no ir e vir no trânsito, é motivo, é tema de saúde pública. Mas quase ninguém entende isso. Muitas das depressões que as pessoas têm, muitas, o que tem é, de fato, o estresse diário que acaba causando uma série de problemas. Eu não sei a formação do hábito, eu sei que é um excelente profissional, cardiologista. Eu não sei, mas eu não sei a formação dele em saúde pública. Talvez ele tenha feito cursos, eu não sei, eu não gozo da intimidade do hábito, embora eu conheço, seja libanês. É, dois libanês, dois médicos da mesma cidade. É, descendente libanês, conheço desde pequeno, da rua Barão de Amazonas, da rua Boa Morte, né? Ele frequentava ali, porque os parentes dele todos ali na rua Boa Morte, eu conheço desde pequeno, mas eu não sei se tem esse enfoque. Eu vi as atitudes dele. É, ele teve atitudes que foram, ele chegou a, o médico plantonista tinha faltado. Marquinhos que eles. Você acha? Eu acho não, pô, está na cara, pô, tudo bem. Eu até bato palma pelo faro político dele, pelo tino político, tudo bem, vou aplaudir. Mas não vai resolver o problema, essas atitudes, vamos dizer assim, políticas. Você não acha que dá um exemplo, não? Falando sério, dá um... Dá um exemplo, dá um exemplo. Agora, por que que faltou o plantonista? Porque você lidera pelo exemplo também, né? Você lidera também pelo exemplo, né? Lógico, sem dúvida. Agora, acabar com as filas, por exemplo, é uma obrigação, né? Ou não é? Há 20 anos atrás, eu acabei com as filas todas no Alvaro Vim. De uma forma muito simples e barata, não devia ser baseado em nenhum alarde. Eu, quando dirigi, eu fudei no Alvaro Vim. Eu o fiz, né? Como hospital. Você esteve na Unimed no Alvaro Vim, sua participação é muito, né? Como administrador, né? Como administrador e como fundador, né? Criador, né? Na verdade, então, o Alvaro Vim, eu botei dois funcionários para marcar as consultas às sete da manhã, às sete da noite, todo dia. Mandei marcar por telefone e até pelo celular. Na época era novidade, celular, mas por telefone, telefone fixo. Desafogou. Não, e o grande pulo do gato é o seguinte. O cara ia à consulta, ele marcava a consulta e já tinha garantido o retorno dele. Acabou a fila. Ele ia voltar tal dia para mostrar o exame ou para consultar de novo. Ponto. Resolveu o problema. Ah, mas como é que vai controlar? Também é simples. Vinte pacientes por dia que o médico vai atender, dez, doze, depende da quantidade de horas. Mas ele atende oito de primeira vez, vou supor que seja doze, porque a Organização Mundial de Saúde preconiza, como é que se diz, doze pacientes por quatro horas de trabalho. É o normal, jornada de quatro horas. Uma média, né? É, a média é vinte minutos por cada um. Sim. Mas tem casos mais complexos, né? Tem casos menos. Tem casos menos complexos, então compensa. Dá. Doze. Ele atende oito de primeira vez e quatro de revisão. Ou quatro de ver o exame. Qual é a dificuldade? Mas não. Eu saí do Alvaro Alvim em 2008. Janeiro de 2008. A partir daí, daí há três meses eu tinha fila de novo. Aí qual é a explicação do falecido que estava lá? Não, o brasileiro gosta de fila. Pô, é que há, pô. Quem que diz que o brasileiro gosta de fila? Quem que diz que é? Ainda mais quando são filas noturnas, como o caso ali, né? E cara doente. De madrugada, fica na fila. Aí virou profissão de alguns. Sabe o quê? Eu vendo ficha na fila, pô. O brasileiro é muito criativo, né? É criativo. Isso é. Agora gostar de fila não gosta, não. Agora, o senhor estava falando que agora essa questão do médico ser muito focado no atendimento, mas nem sempre ter o conhecimento na administração pública. Nem sempre, né? O senhor está dando exemplo próprio aí, por exemplo, do senhor que atuou nessa área. Mas não seria por isso o sucesso do, pelo menos reconhecido por muitos como sucesso, do ministro de Zé Serra, que não era médico à frente da saúde? O senhor concorda com isso? Eu sou o primeiro cara a dizer que Zé Serra foi o melhor ministro de saúde do Brasil, desde que eu me entendo por médico e por gente. Indubitavelmente. É o que eu estou mostrando. É o que eu estava dizendo antes. Médico entende de saúde. É de doença, não entende de saúde. Então, o Zé Serra era economista. Era, não é. Está vivo ainda. E realmente foi o que fez a melhor gestão na saúde no Brasil. Não tem dúvida quanto a isso, não. Aplaudo ele, sempre falei, sempre disse isso. E não tenho dúvida. Por quê? Ele tinha gente assessorando ele que entende de saúde, seja médico, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta. O meu, parte do meu conhecimento na saúde, eu fiz um curso de MBA de 360 horas, um ano e meio, na Fundação Getúlio Varga. Independentemente dos inúmeros congressos que eu frequentei, que eu participei, de vários cargos que eu ocupei, mas eu tive uma formação técnica pela Fundação Getúlio Varga em 2002, eu fiz o curso. Gerenciamento de Sistema de Saúde aqui no Brasil. E é muito comum, Doutor Macor, vermos, por exemplo, nos Estados Unidos, grandes hospitais serem dirigidos. Quer dizer, o CEO do hospital, o diretor, ele não é médico. Ele é um grande administrador, um grande gestor e ele sabe se cercar de médicos específicos de certas áreas para controlar tudo. Ele não é o diretor médico, ele é o diretor administrativo gestor. Ô, Marco Antônio, veja bem, eu criei um curso inédito no Brasil, que é de, estou dando aqui o curso da Faculdade de Medicina de Campos, Volta Redonda já encampou, outras faculdades estão encampando, que é de ensinar o médico como é que a banda toca fora da faculdade. Como é que é a vida do médico, como é que é a medicina fora dos muros da faculdade. É bem diferente. Muito que bem. É totalmente diferente. E eu, quando dou o curso, eu enfoco essa questão. Vocês são formados em quê? Há em medicina. Você entende de saúde? Sim, lógico, não. Você entende de doença. Dois. Vocês são formados para entender de doença. Não é de saúde. Saúde pública é outra coisa. Aí eu, eu falo assim, você fez curso de administração? Eu digo, vocês são os futuros homens e mulheres do amanhã. Aliás, tem dez médicos, dez homens, para noventa meninas, numa turma de cem, por exemplo. É impressionante. Virou uma profissão feminina mesmo, a medicina. Jornalismo também, jornalismo também. Jornalismo, arquitetura, várias profissões. Ou seja, os homens estão onde? Uma pergunta que não quer calar. Onde estão os homens? Em que lugar estão os homens? É, meu tempo era o contrário. Era noventa para dez. Hoje é dez por cento de médicos e de homens e nove por cento de mulheres. Eu acho isso bom, porque... Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho a mulher mais, eu acho que focada e mais concentrada, muitas vezes, do que o homem em certas coisas. Mais organizada, mais... Mais organizada, é. Mais organizada. Existem profissões que exigem uma organização, né? Mas aí que está. Eu estava falando do curso, né? Eu pergunto a ele, vocês entendem de saúde? Não, não entendem de saúde. Vocês fizeram curso de administração? Amanhã vocês são secretários de saúde, prefeitos, governadores. Tem vários médicos, né? Políticos. Claro. Inclusive eu fui um dos que tentaram entrar para ver se melhorava. Não consegui. Foi uma das poucas coisas que eu não consegui na vida. Foi essa. Vamos falar disso, vamos falar disso. Vamos falar depois. E aí eu coloco essa questão na mesa e ensino a eles como é que a coisa toca. Quem manda na medicina? Quem é que determina os rumos da medicina? Eles acham que é o médico. O acadêmico. Acho que é o médico. Não, o médico é o último que apita. É o primeiro que apanha, é o último que fala. É verdade, gente. Não tem... Não manda nada. Agora, hoje, quem manda na medicina sempre mandou a indústria farmacêutica. A indústria de materiais e equipamentos. E agora o judiciário, o Ministério Público, o juiz. É, o doutor Itor Campinho, juiz de campo, esteve aqui ontem. Ele estava falando disso. De judicialização da medicina. É, da vida toda do país, mas na saúde. Porque, muitas vezes, a família recorre ao judiciário para o filho, que não tem condição ali de comprar recursos próprios, né? Para o filho ter um leite especial, um remédio específico, um tipo de doença. E ele falou, inclusive ontem aqui, né? Que o desafio do magistrado é tentar entender, não só o caso, com conhecimento técnico, tem que ter câmera técnica para isso, porque o magistrado não conhece necessariamente de saúde. Não crio a câmera técnica porque já foi sugestão nossa há 30 anos atrás. Ele falou sobre isso, ele falou que é uma demanda. Ele falou sobre isso. É uma demanda que nem o Ministério Público cria. Já me coloquei, enquanto eu era conselheiro do Cremet, eu me coloquei à disposição do Ministério Público. Eu me coloquei à disposição do juiz para criar uma câmara técnica composta de vários especialistas. Não quer, não quer pagar, quer de graça. Munos Público, ele trabalha com Munos Público, promotor ou juiz? Não. Por que eu vou trabalhar com Munos Público? Porque eu vou ser convocado para trabalhar de graça? Por quê? Qual o motivo? Ele não trabalha de graça, pô. Aliás, é muito bem remunerado e deve ser. Nada contra a remuneração dele, mas... Aí faz um negócio canhestro. Por quê? Porque não querem ter assistência técnica. Há uma piada que corre aí que o médico acha que é Deus, né? Os juízes têm certeza. É, está aqui o Buxaú, já mandou um bom dia, falou... Eu tomo uma cor sem papas na língua, né? Sem papas. Sem papas na língua. Não tem papas mesmo, não. São sete e quarenta. Eu vou jogar uma pergunta, um assunto, para a gente iniciar o próximo segmento. Nos Estados Unidos, um advogado, hoje um homem de sessenta e poucos anos, considerado um dos melhores advogados americanos, o Barry Sheck, ele atuou em dois casos, atuou em muitos, mas em dois casos que foram muito famosos. Um do O.J. Simpson, o ex-jogador de futebol americano, que matou a mulher, ou... O amante. É, o amante, não sei, essa história. E que o julgamento demorou... O amante da mulher, não é dele? É, o julgamento demorou um ano, e no caso de uma babá inglesa, que eles chamam de British Au Pair, que era a babá de um bebezinho que morreu nas mãos dela ou em casa. Esse Barry Sheck, depois eu fui dar uma verificada, ele fez, ele estudou seis anos na faculdade de medicina nos Estados Unidos, como... Não, ele estudou, ele fez a faculdade de medicina para aprender. Por exemplo, foi ele que derrubou a teoria de um dos maiores especialistas em DNA no caso do O.J. Simpson. Foi ele, não foi nenhum outro médico que provavelmente não iria contra o depoimento daquele médico que estava na acusação. Então, essa invasão, por exemplo, que os Estados Unidos hoje é muito comum dos advogados fazerem cursos especializados em medicina, em DNA e tal, para estarem preparados. A medicina é legal, tem uma cadeira de medicina é legal, tanto da faculdade de medicina quanto da de direito. O médico tem que entender de direito e o advogado de medicina. A medicina é legal que se chama cadeira. E foi muito interessante essa participação do Barry Sheck, ele derrubar um dos maiores especialistas em DNA, ele tinha que conhecer alguma coisa. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes com o Folha no Ar, primeira edição, e o nosso convidado de hoje, o Dr. Macombo Salen. Vamos bater por aqui e vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.